Colar um tryhard pro top 1? Puts, Luiz, não é essa a vibe da live. Tryhard dá pra pegar top 1, eu colocaria mais delay, eu jogo com 8 segundos de atraso só. Teria que jogar bem mais focado, é mais estressante ter que colocar meta top 1, não é meu objetivo pegar top 1. Só de ficar no challenge jogando com meus bonecos tortos, eu já tô feliz. Por inatividade. Será que nesse horário já precisa banir Rengar ou posso banir Recarim ainda? Baniram Sona? Já tô com preconceito já, baniram Sona. Eu vou de novo de cena, gente, aquele jogo não valeu. Cara, eu acho que só é preciso trocar essa sentinela zumbi e a caça incansável, acho que não é a melhor escolha. Provavelmente algo aqui seria melhor. Talvez isso daqui, mas eu faço HP, né? Talvez isso aqui. Não, eu não acho que Lulu é melhor suporte, eu acho que a Lulu é melhor suporte dos maguinhos suportes de P.E.W. Lá, Soraka, Sona, Seraphine aí. Eu acho que Lulu é a melhor dentre esses suportes. Pois é, eu não entendi o banho Sona. Era frio, hein? Ia ser Jink Sona de novo. Eu acho que nesse aqui a gente vai ser bem campado por causa do Xin Zhao. Era muito melhor jogar contra Sona do que contra ele. Do que contra Lulu. Vai ter guerra aqui. Deixa que eu vou na frente que eu tenho você vestido. Esse foi muito bom. Mas a Kayton pegou a kill. Não sei se isso foi bom. A primeira vista não me parece que foi. A música é entre nós. Mas só estava correndo com o Mago e o Inferno. Nossa, muito dano. Essa lane é full deles aqui agora. Jink's tá 4-1. A Kayton não tá fraca também. Mas é melhor a gente evitar trocar as barras. A galera aqui. Então ter um Viktor mid vindo te levar no bot é um problema. O que é que é isso? Comparada com todo medo que preciso carregar. Essa arma, né? Esse mundo é nosso! Não sei como esse povo está com tanta liberdade. O robótico foi esse dive horroroso que a gente deu. O nível 2. A gente estava com toda a pressão do universo. A gente ia ficar batendo nos caras debaixo da toa o jogo inteiro. A gente se matou e deu o double buff pra Jink's. Foi muito troll aquilo. Os corações batem juntos. A gente me revela. Começou a festa. E veio aí a festa no bot. Já leva esse troço aí já. Mas eu quero esse dinheiro também, porque eu quero minha manopla. Não tá fácil a vida não. Vai mais, não? Tá, vamos puxar. Quem pegou o chatel? Ah, ela não tava valendo dinheiro? WTF? A mulher tava 4-1 e não tava valendo dinheiro. Ui. Perigo. Nem sei de onde tomamos tanto dano. Se a vida é a minha maldição, viver é a minha. O que foi? Não foi eliminado. Drago é muito mais importante que esse Gunderalta. Vai tirar minhas ward não, só Lulu Fedorento. Tirar tudo lixo. Tirou, mas foi com pink. Não conta. Você não, não. Você não tem mais. Você não tem mais. Não é isso. Nossa, o Jorik está descendo nascendo. Mudaram isso. Não. Já faltou um corta-cura. Ai meu Deus, Fofura chegando Eu vou com a prova da cena Tem até o Darius aqui Ai, me arrependi um pouco, na verdade, Darius Que isso, Yorick? Tá boa com o irmão É muito gostoso voltar de cena também, né? Me assiste Nossa, caiu o bot também Da alma, da alma É isso, é isso A alma, alma O que era aquilo, correndo um monte? Por isso é mesmo Só que não É, gastaram tudo Eu acho que Flash não Nossa, olha onde está o Wave Foi mal minha filha, devia ter usado antes Tô preso Não era pra invocar um monte de bicho isso, né? Nossa, ele tem range no que? Eu assisto, Bobalhão 800 gols pro Yorick Bobalhão Bobalhão Bo Ba Lhão Morri de novo Acho que tô pegando Morri de novo Dois níveis em cima da Lulu Gosto Meu Deus Ela falou esposa? O Zoe tá poderosa Aquele que tá forte também Guardar pro Yorick conseguir ficar puxando É bom sair das catacumbas pra dar uma variada Ha, ha, ha Chacau Ha, 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 ha Ai meu Deus Ai meu Deus Ó o véi Alma, 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 alma Se tiver um ar de lá, tô indo lá tirar Tinha? Ha, 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 ha Não é que tinha um ar de lá Cara louco Tô morrendo pra ult dele aqui Ai ai como é bom matar uma Lulu, uma Luluzinha, bem Hanana. Eu tava muito grande por causa da manopla, ah nessa deram mais ano que eu, não valeu.